Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais de cabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais de cabapá Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais de cabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais de cabapá